Você fala assim, Marfito Machado de Assis é chato. É esse o meu ponto. Eu sei que ele pode ser chato pra você. Mas lembra, ser chato, agradável, prazeroso, é um critério válido? Absolutamente sim. É o único critério? Não. Me responde três coisas. Ao ler, você não consegue se concentrar. Você não consegue absorver o conteúdo. E você não consegue fazer essas duas coisas, porque muitas vezes você até acha que o livro é interessante, importante, mas é muito chato. Você respondeu sim a alguma dessas três questões? Se você respondeu sim a todas elas, ou pelo menos uma delas, você vai achar interessante esse vídeo aqui. Meu nome é Vitor Lima, sou professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Uma escola de pensamento em que não poderia ser diferente, você é o que pensa. Eu quero fazer uma analogia pra te explicar o ponto que eu preciso te explicar. Não vai fazer sentido de primeira, mas eu quero que você tenha paciência e escute até o final. É uma analogia com música. Quando eu era criança, eu não gostava de chitãozinho e chororó. Meu pai adorava chitãozinho e chororó. Eu não suportava o cabelo, eu não suportava o agudo da voz, eu não suportava a melosidade da música, eu não suportava. Pra mim, aquilo ali soava a adulto indo pro bar beber e escutar música brega. Mas, ó, eu fui crescendo e fui me interessando por cultura brasileira. Dentro de cultura brasileira, fui me interessando por cultura popular brasileira. Dentro de cultura popular brasileira, fui me interessando por cultura sertaneja, cultura das matas, da floresta, culturas urbanas e tal. E eu fui vendo como é que os movimentos populares surgiam. Além disso, pra entender plenamente os fenômenos como os chitãozinhos e chororó, Olha os passarinhos aqui, ó. De vez em quando vai vir barulho de carro e de passarinho, tá? Então, não se aperreie. Volcão. Quando eu fui crescendo, eu fui entendendo como os chitãozinhos e chororó surgiram. E como eles se manifestavam popularmente. E na mídia, cultura pop explica os chitãozinhos e chororó. Cultura popular explica os chitãozinhos e chororó. E aí eu fui entendendo porque que meu pai gostava. Porque tem a ver com a época em que ele nasceu, tem a ver com a classe social em que ele nasceu. Tem a ver com os gostos que ele foi adquirindo na vida. Quando eu entendi a chitãozinhos e chororó, eu passei a ouvir chitãozinhos e chororó, não só com mais tolerância, mas com mais sabedoria. Pode parecer arrogante, mas não é. Arrogante seria se eu dissesse assim, é burro quem não gosta. Não é isso. É só que, mesmo que você não goste, e continua sendo o meu caso, Se você entende como funciona, você começa a acessar chitãozinhos e chororó de outro modo. Não sei se você percebe o que eu estou dizendo. E eu vou te dizer mais. Quando você entende, você passa a saber a diferença entre um tipo de prazer mais simples e um tipo de prazer mais elaborado. Como assim? E eu quero te explicar isso, porque esse é o conceito que me fez ler mais e melhor que a média e que me fez não achar mais os livros chatos. E aí você vai entender agora por que eu estou fazendo essa analogia. O que é um prazer simples? Vamos de exemplo? Prazer simples é beber cerveja, qualquer cerveja que vende em qualquer bar. Aí você fala assim, Vitor, eu não gosto de cerveja. Troca cerveja por café, troca cerveja por carne, troca cerveja por salada. O café que você encontra em qualquer lugar, a carne que você encontra em qualquer lugar, a salada que você encontra em qualquer lugar. Beber qualquer cerveja é um prazer simples. Agora, saber distinguir os tipos de cerveja, tipo a Weissbeer, a Bock, a Paleale, a Pilsen, que é a cerveja mais comum, e por aí vai. Aí você não precisa saber. Os cafés têm a torra, tem onde ela é plantada. As saladas têm os tipos de salada, as combinações com doce, com salgado. As carnes também têm assado, mal passado, a parte do... Entende? Saber distinguir os tipos diferentes é um prazer elaborado. E vou te dar outro exemplo ainda de prazer elaborado. Quando você ri de alguém sendo humilhado na escola. Todo mundo já passou por isso na escola, nem que seja rindo ou sofrendo essas risadas, certo? Isso é fácil, é quase que intuitivo. Rir de alguém quando cai. Lembra das famosas pegadinhas lá do Silvio Santos, ou as cacetadas do Faustão? Rir quando alguém está numa situação abeixatória. Isso é fácil, é quase intuitivo, é um prazer simples. Mas você rir de uma ironia do Dom Casmurro, do Machado de Assis, é um prazer elaborado. Aí você fala assim, mas Vitor Machado de Assis é chato. É esse o meu ponto. Eu sei que ele pode ser chato pra você, mas lembra, ser chato, agradável, prazeroso é um critério válido? Absolutamente sim. É o único critério? Não. Você pode ter outros critérios pra acessar as obras de arte, as pessoas, as comidas, que não sejam prazeres simples. E eu vou te falar mais ainda. Quando você utiliza somente esse critério, você se afasta daquilo que você já quer. E o que você já quer? Você quer ser uma pessoa mais interessante, você quer ser uma pessoa mais profunda, você quer ser uma pessoa que tem um posicionamento diferenciado. Não um posicionamento que simplesmente respeita ou simplesmente adere ao que todo mundo pensa. Adivinha? Quando você fica só no prazer simples, você não consegue conquistar esse objetivo que você já quer. Percebe? Esse é o conceito que me fez transformar a minha leitura, simplesmente achar os livros chatos ou agradáveis, de livros a serem interessantes, a me tornarem uma pessoa mais interessante. E isso, isso, me economizou tempo, me economizou dinheiro e me economizou frustração. Porque eu percebi que, ainda que o livro fosse difícil, ele ia me ajudar. Portanto, esse propósito maior me ajudava a valer mais. Só que pra que você se comprometa com isso, e a palavra comprometimento, você precisa entender que isso não é um método infalível, que isso não é um passo a passo simples, que isso requer tempo, que isso requer esforço. E pra você, que ainda não se comprometeu, mas que ainda quer se comprometer, ainda esse ano, eu tenho uma novidade pra você. No dia 12 desse mês, de janeiro, que é quando esse vídeo tá indo ao ar, eu vou fazer uma aula gratuita e ao vivo, lá no YouTube, aqui no YouTube, intitulada O que você precisa saber pra ser um leitor em 2022. E nessa aula, eu vou te mostrar os três conselhos que eu queria ter ouvido quando eu iniciei minha vida de leitor, que teriam me poupado imensamente tempo, dinheiro e frustração, e teriam me ajudado a me concentrar mais. Teriam me ajudado a absorver mais os conteúdos dos livros, e teriam me ajudado a ser um bom leitor em menos tempo. Se isso te interessa de algum modo, clica no link que tá aparecendo tanto aqui na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado, se cadastra e me encontra lá. E não esquece de uma coisa, você é o que pensa.